Pessoal, começando mais um vídeo aqui pra vocês no canal. Estamos aqui na trilha. Onde que é, Mauro? Aqui é trilha, pessoal, embaixo do mirante aqui, ó. Pessoal, aqui é uma trilha que você vai andar por dentro do mato aqui. Vamos ver até onde que nós vamos aqui. É, o Mauro tá fazendo uns takes ali pra ficar legal pra vocês, pra mostrar aqui pra vocês. Se você não é inscrito no canal, já peço pra você se inscrever pra não perder nenhum vídeo aqui desses vlogs que nós estamos fazendo aqui em Joinville. Então se inscreva no canal, deixa o like, compartilha aí pro pessoal pra chegar para mais pessoas e bora conferir. Bora lá, pessoal. Pessoal, muita gente que tá andando aqui, pensa que bonito que tá aqui, né, Mauro? Muito lindo, bem fresquinho, embaixo das árvores. Tá muito top. Então, tô gravando tudo pra vocês aqui em Joinville. Quem vir aqui já vai ter uma boa noção. Aqui não paga nada pra vir, né, Mauro? É isso aí, pessoal. Aqui é de graça, pessoal. Quem diz aqui, o que é de graça, nós estamos lá, né? É. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.